Coragem Coragem, eu sei que está doendo Eu sei que estás sofrendo mais Coragem, eu sei que a incerteza Está te pressionando mais Coragem, eu já tracei um plano Apenas se garrota eu vou cuidar de ti Confia, vivendo a dependência Eu sei que te machuca mais Confia, nunca deixei faltar Em tua vida o necessário então Confia Confia, sei que não estás vendo Mas estou trabalhando Só é preciso crer Eu estou cuidando E nos mínimos detalhes na tua vida Estou trabalhando É nesse tempo de escassez que eu te moldo Estou te lapidando Mas enquanto eu não cumpro Escuta a minha voz e aprende essa lição Enquanto choras de glória Enquanto lutas me adore Pois é no meio dessa prova Que eu venho e acalmo o teu coração Seja deserto ou pova Estou escrevendo a história Não queres parar agora Depois disso tudo Tu serás um campeão Eu estou cuidando Eu estou cuidando E nos mínimos detalhes na tua vida Estou trabalhando É nesse tempo de escassez que eu te moldo Estou te lapidando Mas enquanto eu não cumpro Escuta a minha voz e aprende Essa lição Enquanto choras de glória Enquanto lutas me adore Pois é no meio dessa prova Que eu venho e acalmo o teu coração Seja deserto ou pova Estou escrevendo a história Estou escrevendo a história Não queres parar agora Depois disso tudo Tu serás um campeão No meio dessa cova Eu te dou coragem No meio da fornalha Eu te dou coragem No meio do deserto Eu te dou coragem Dentro da caverna Eu te dou coragem No meio da caverna No meio dessa cova Eu te dou coragem No meio da caverna Eu te dou coragem No meio do deserto Eu te dou coragem Dentro da caverna Eu te dou coragem Enquanto choras de glória No meio da caverna Eu te dou coragem Eu te dou coragem Eu te dou coragem No meio da caverna Eu te dou coragem 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 Eu te dou coragem